Pega-me No tempo em que eu era seu Só você e eu E nos olhos o espelho da paixão Não vai como vou viver assim Distante de você O que vai ser de mim? Não posso te perder Jamais vou te esquecer Diz que é sonho Me acorde por favor Eu só quero seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma Paixão O que eu fiz Pra você Não me deixe assim Eu não posso Aceitar O fim Olha Você precisa acreditar Na força do amor E o seu coração Necessita ver O porquê de nós Eu e você Você e eu E ninguém E ninguém mais Aceitar O fim Não vá Você tem que escutar O Deus Me dê uma chance a mais Pra amar você Quem é o pecador Você é o céu